Fala, Guzada Grêmio Estado, bem com vocês? Sou Lucas Nunes, fã de Grêmio. O Grêmio agora tem uma partida contra o Goiás. O Goiás, ele não vem bem pelo Campeonato Brasileiro. No último jogo ele perdeu e empatou. E atualmente ele é o lanterno do Campeonato Brasileiro. Ele tem apenas 16 pontos. Já o Grêmio, ele vem de um resultado positivo na Libertadores do Campeonato. No Brasileiro ele vem de 4 vitórias e empate. O Grêmio é franco favorito, isso é uma coisa inconstitável. E o Grêmio tem atualmente 34 pontos. Essas são as chances do Grêmio colar mais ainda lá em cima no Campeonato. O Campeonato está embolado e o Grêmio tem uma chance de beliscar uma vaga boa ali. Uma pontuação boa ali no final do ano e ver o que ele consegue no final do ano. E o Grêmio vai ser agora na Arena do Grêmio, aqui em Porto Alegre. E a notícia boa é que o Maicon está relacionado ao time. Ele treinou hoje pela manhã, na verdade ontem. E pode ser que ele entre em campo. Provavelmente no segundo tempo, quando estiver ali perto no final, ele entra para ganhar ritmo, ganhar mais confiança. E provavelmente ele vai jogar. O time vai vir com bastante reforço, vai ser um time bem encorpado, não vai ser um time reserva. E isso mostra que o Grêmio tem interesse sim pelo brasileiro. Mas vamos ver, acho que vai ser uma boa partida. Vai ser às 6 horas aqui na Arena do Porto Alegre. E vamos ver a partida. Comente aqui embaixo o que vocês acham do resultado que vai ser. Aí eu fiz uma enquete, você comenta aí o que você quiser. E tamo junto.